CD Eletro Desce Vai, DJ Thiago Albuquerque e DJ Adriano Lucas Simplesmente os melhores E aí Simplesmente os melhores 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 Olha só Show de bola Nosso tocantinzão aí com os futuantes lá atrás Galera do jet ski Das lancha estão chegando daqui a pouco aí E vai ser show, vai ser pipoco, viu? Estamos aguardando vocês aqui Décimo Encontro de São Automotivo de Estreito Maranhão É nóis! Valeu! E aí E aí E aí I'll always remember us this way I'll always remember us 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 I'll always remember us